Por isso, nós temos uma decisão. A ré é considerada o par. A ré está condenada à pena máxima. Cumprirá 30 anos de acordo com a lei em solo nacional. Determino ainda que seja conduzida ainda hoje ao presídio, onde cumprirá sua pena na cela do capital. Não, não devem ter nenhum engano. Eu sou inocente. Não vai ser nada de tribunal, não vai ser fiel. Não, não sou engano. Vocês estão cometendo engano. Engano, eu sou inocente. 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 Obrigado.